Olá sois meus amiguinhos trevosos from YouTube! Você já deve ter ouvido falar em algum momento de suas vidas sobre o famoso pacto da encruzilhada. A literatura em filmes como a encruzilhada de 86 Uma garota que fez tal pacto faz um dueto no final do filme com ninguém menos que Steve Vai. Um bom filme eu recomendo a todos a assistirem e aí que vale muito a pena. Pois bem, a história de hoje sobre o caso real do homem que fez tal pacto, Robert Johnson. Então meus amiguinhos trevosos, vocês estão preparados para mais uma viagem ao desconhecido. Muito bem. Que venha a vinheta! Que venha a vinheta! Que venha a vinheta! A M Equity Veio que existem várias histórias sobre o demônio, o que os demônios da encruzilhada. Eles eram como o gênio da lâmpada mágica, como um dos contos do Aladim, que realizavam desejos, anseios de pessoas. Porém, essas entidades exigiam algo em troca dos seus préstimos e, na maioria das vezes, eram a alma das pessoas que as invocavam. Até os dias de hoje, pessoas colocam oferendas encruzilhadas e invocam a entidade do Candomblé, entre outras. Mais boas amiguinhas trevosas seriam essas histórias reais, como meras lendas urbanas. Lista de músicos de renome internacional, que supostamente teriam feito esse pacto. Entre muitos estão Angus Young, e da lista de Oissídice, Larry Manson, que já realizou alguns rituais. Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, que era elemista, seguidor das doutrinas de Alessi Cowler. Mesmo chegou até a comprar uma mansão às margens do Loch Ness ou Lago Ness. Sim, meus amiguinhas trevosas, Jimmy Page comprou a mansão que fica às margens do lago, onde, supostamente, uma serpente marinha de tamanho colossal assombrava o lugar. O caso bem intrigante foi o depoimento de Bob Dylan, músico de renome internacional, que foi influência de muitos músicos famosos, que prestou sua música para vários artistas, homens, como Roll Stones, Beyoncé Roses e John Lennon. Eu deixo aqui o depoimento de Bob Dylan, então vocês podem tirar suas próprias conclusões. Eu aprecio. O que você está fazendo isso? Você está no tour? Eu estou, mas eu não tenho isso por conta. Por que você está fazendo isso? Por que você está aqui? Bem, isso vai para o destino. Eu me mandei a barrigar com isso, um tempo de tempo. Eu estou com a mão. O que você está fazendo isso? Para que eu estou agora. Você está perguntando quem você está fazendo isso? Com o que? Com o comandante. Nesta terra? Nesta terra e no mundo que não podemos ver. Vocês viram meus amiguinhos trevosos? Segundo o próprio Bob Tillam, ele também teria selado um acordo com o demônio. Em troca de fama, fortuna e reconhecimento internacional. Mas nenhuma história se compara à de Robert Johnson. Robert Johnson, filho de lavradores, nascido no Mississippi em 1911. muito pequeno, já sonhava em si. Uma estrela do blues, com o nosso caro Robert Johnson. Deixou para trás um marasmo da vida rural e partiu para a cidade grande para tentar a sua carreira musical. mas muitos diziam que ele não tinha talento suficiente para tanto. E muitos falaram que ele mal sabia tocar algumas notas ao violão que também não cantavam muito bem. e então tinha destruído por amigos e por lendas locais. Robert Johnson foi até uma encruzilhada para fazer o famoso pacto com as trevas. Depois de esperar, por algum tempo, por volta da meia-noite, o demônio apareceu sobre a forma de um homem que é e deixou bem claro os termos do acordo. Robert Johnson aceitou os termos então aprendeu a tocar. Outros relatos afirmam que o demônio apareceu sob a forma de um homem pegou o seu violão o afinou e tocou algumas músicas. Depois disso ele o entregou ao seu dono Robert Johnson junto com o violão Robert Johnson teria recebido o tom de tocar em um pouco mais. Então, meus amiguinhos, a partir desse dia Robert Johnson passou a se apresentar em bares e postíbulos da época. Dizem os boatos que todos que ouviam a sua música se sentiam extasiados e encantados pelas suas melodias. mulheres Não é exagero falar que Robert Johnson conquistou muitas mulheres. Hehehehehe Talvez isso a causa de seus infortunios e desventuras como veremos mais pra frente desse vídeo decorrer no decorrer dessa história. Muitos boatos reforçam a história que Robert Johnson teria feito realmente um pacto com o demônio. Um deles fala que Robert Johnson tocava virado de costas em algumas de suas apresentações para que o público não visse que ele estava com olhos com aparência maligna. O tubuato é que em algumas de suas apresentações ele tocava se comportando de maneira estranha como se algo estivesse perseguindo-o. Isso meus amiguinhos trevosos talvez tenham inspirado a música Hell Round Traduzindo eu e o blues o blues o blues da encruzilhada e uma outra me and the devil blues traduzindo eu e o blues o blues do diabo segue a letra pra vocês verem o que eu estou falando o Robert Johnson gravou em toda sua vida e em toda sua carreira um total de 29 músicas e não teve uma carreira muito longa carreira essa que durou apenas 2 anos morrendo aos 27 anos só tendo reconhecimento profissional e comercial depois de sua morte sendo considerada até hoje como uma lenda do blues Robert Johnson inaugurou uma tradição mortífera um ciclo de morticínios lamentáveis de artistas no auge de sua carreira e no topo dos seus 27 anos esse ciclo de morticínios ficou conhecido como clube dos 27 bem meus amiguinhos trevosos se a vida de Robert Johnson já foi cercada de mistérios sua morte não poderia ser diferente muitos relatos afirmam que Robert Johnson morreu por atentado com arma de fogo ainda quem diga que ele teria morrido de sífilis ou envenenado talvez meus amiguinhos ou marido de uma de suas amantes e ciumado pois bem o fato é que dias antes de sua morte ele foi encontrado num quarto de hotel onde estava hospedado se comportando se comportando de maneira muito estranha correndo de um lado a outro pelos corredores do hotel oivando como se fosse um lupo atormentado se comportando como se algo estivesse perseguindo como já foi dito nesse vídeo a morte prematura na obra de Robert Johnson e início ao ciclo de mortes de artistas no auge de seus 27 anos o nome dessa lista negra ficou conhecido como clube dos 27 ou clube 27 meus amigos trevosos os nomes dessa lista podemos citar os mais conhecidos Jane Joplin Jimi Hendrix Jim Morrison vocalista do The Toys grupo norte-americano também do outro grupo norte-americano podemos citar Kurt Cobain vocalista e guitarrista do grupo Nirvana e um dos mais recentes Amy Winehouse é claro meus amiguinhos que uma pergunta ficou no ar seria possível de fato uma pessoa fazer um pacto e adquirir um dom do dia pra noite a vida de Robert Johnson foi cercada de mistérios e inspirou artistas já citados aqui nesse vídeo como Jim Page Ambus Yang e Bob Tillam mas existe uma teoria para que esse pacto na verdade seja falso uma das teorias está num homem chamado Enki Sinema Enki Sinema era amigo de Robert Johnson um músico virtuoso talentoso segundo o próprio a quem ele se referia como o próprio demônio talvez isso um anagrama feito a sua técnica que era absurda muito bem se formos juntar as peças desse quebra cabeça é possível que Robert Johnson tenha sido o primeiro marqueteiro que se tem notícia ele pode ter tomado umas aulas com o tal Enki Sinema aprendeu a tocar o instrumento e a cantar e a tocar harmônica a sua maneira e então criou a história do pacto para sobressair em meio a tantos músicos da época dessa maneira conseguindo notoriedade respeito e fama se formos considerar isso então Robert Johnson talvez seja o primeiro ou um dos primeiros artistas do mundo da música a criar marketing com temas sobrenaturais obscuros artistas décadas mais tais mariam mesmo como Elvis Cooper Black Sabbath Levy Manson Iron Maiden entre outros então meus amiguinhos o aviso que eu dou pra vocês é que apesar de existirem evidências que provem que tudo isso não passou de uma faça nunca mexa com forças que vocês não conhecem é esse vídeo já ficou longo demais eu vou ficando por aqui um abraço gavirudo para todos vocês nos vemos em breve nos vemos em breve bons sonhos ah 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 Legenda Adriana Zanotto